O ultramaratonista Carlos Sá está já em preparativos para a organização do Mundial de Trail Running a realizar-se no Parque Nacional Peneda-Jerês, 29 de outubro de 2016. Para o vencedor da que é considerada a prova de atletismo mais difícil do mundo, a ultramaratona de Badwater nos Estados Unidos, o sexto campeonato do mundo de Trail Running indicia um crescimento da modalidade em Portugal. Nós temos vindo a crescer imenso, temos valores, temos atletas novos e outros já com alguma maturidade. Cada ano que passa ganhamos mais experiência nas provas internacionais e eu acredito, e a jogar em casa acredito que podemos ter aqui um resultado muito interessante. Vai ser espetacular, acho que para além de conquistar os atletas, já temos provas com mais de 3 mil atletas, é tentar conquistar o público e trazer as pessoas para a montanha. E eu acho que aqui o Mundial vai ser um ponto de viragem para que isso aconteça. Portanto, estarmos todos com a seleção nacional e estarmos todos a apoiar e tentar proporcionar uma grande festa, um grande evento para todos aqueles que nos visitam. É só em outubro de 2016, mas o Mundial de Trail Running promete trazer atletas ao Parque Nacional Peneda-Gerês ao longo de todo o ano. Temos já no próximo mês de dezembro já seleções que já nos contactaram, que já vão vir para cá tentar conhecer o percurso e tentar conhecer o próprio terreno. Portanto, isto não se esgota no dia do evento. Portanto, vamos ter aqui durante um ano atletas de todo o mundo a querer nos visitar, a querer conhecer e a estudar o percurso. É um evento fantástico aqui para estas regiões. O Campeonato Mundial de Trail Running vai ter sede logística na cidade de Braga, onde vão ficar alojadas as 50 seleções participantes. São entre 500 a 600 atletas que partem das pontes de Rio Caldo para percorrer os 85 quilómetros de trilhos de Terras de Bouro, Montalegre e Ponte da Barca, que terminam na vila de Arcos de Valdevez.